E aí pessoal, tudo bom? É o Duponver aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. E hoje eu vou falar de novo do Verdante, que eu falei há pouco, tem um vídeo de review dele. E hoje, pessoal, é aquele vídeo mais tutorial, regra, passo a passo, quero aprender a jogar. Não vou explicar o modo solo, vou explicar só as regras de 2 a 4 jogadores, pra vocês poderem jogar. Tanto o modo básico como o avançado, muda bem pouquinho a coisa. Um jogo que eu gostei demais, mas se tu quer saber mais da minha opinião, vai aqui no review. E tu que tá chegando agora, não deixa de se inscrever. E a galera que já nos acompanha aí, deixem o like, que é bem importante pra nós. E galera, vamos lá, vamos conhecer então as regras de Verdante, que saiu no Brasil pela GROC. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal, então vamos aqui pras regras do Verdante, né? Esse joguinho que chegou no Brasil aí pela GROC. Da linha do Cálico ali, e também do Cascadia, né? Uma trilogia. Vou começar explicando o setup básico, explico o avançado, e aí a gente vai avançando nas regras. Pessoal, setup. Existem dois baralhos iniciais, os de planta e os de quartos aqui, né? De cômodos. O que você vai fazer? Tu vai embaralhar, vai abrir quatro plantas, vai abrir quatro cômodos, formando quatro colunas. Tu vai pegar todos os tokens de animais, móveis e adubo aqui, e vai colocar onde? E vai colocar um em cada coluna, formando assim três colunas, com duas cartas e um dos tokens. Separa os tokenzinhos de polegar, os tokens de verdor aqui. Esses aqui valem um verdor, esse aqui maiorzinho valem três verdores. Também tu vai separar a quantidade de vasos. Eu tô simulando pra dois jogadores, a única coisa que muda é a quantidade de vasos. É sempre a quantidade de jogadores mais um. Então dois jogadores são três vasos de cada, quatro. Três jogadores vai ser quatro, quatro jogadores vai ser cinco, cinco jogadores vai ser seis. E o tecido aqui de terracota, tu bota todos, né? Eles não valem ponto, tu pode colocar todos eles sempre. E aqui deixa o saquinho com os tokens. Preparação do jogador, tu vai deixar essa cartinha aqui, que é a cartinha de estoque, e pode dar duas cartas resumos pro jogo, pra cada jogador. O jogo, né, a carta é frente e versa, mas ele fez dez cartas. Então os jogadores podem ter sempre assim um resumo na sua frente aqui, com os dois lados virados, que ajuda bastante. Feito isso, os jogadores vão comprar uma carta de cada deck e vão colocar na sua frente aqui, por enquanto. Então, essa aí é a preparação básica do jogo. O que muda no avançado? Depois que tu jogar uma vez o verdante, duas, tu pode colocar os objetivos avançados. São três decks. Objetivos de itens, objetivos de plantas e objetivos de salas. Tu vai fazer, tu vai embaralhar cada um e tu vai puxar um de cada. E vai abrir aqui no mercado. Esses objetivos, né, tu vai ter três, o resto tu bota na caixa. Esses objetivos dão um ponto ação no final do jogo. Então, tu vai completando eles durante o jogo. Lá no fim do jogo, tu vai ler eles e vai ver. Por exemplo, esse aqui, por cada linha, com todas as salas vazias, quatro pontos. Então, tem um resumo dessas cartas no manual também. Não são difíceis de entender. Então, essa aqui é simplesmente assim. Abre uma de cada e no fim do jogo tu vai pontuar. E isso aí, pessoal, é o setup bem simples, bem rápido, o básico e o avançado. Vamos para as regras mesmo agora. Muito bem, pessoal. Antes de começar o jogo, os jogadores vão fazer o seguinte. Eles vão escolher a posição dessas duas cartas iniciais dele. Vou explicar um pouquinho as cartas para vocês entenderem essa colocação inicial primeiro. Essa aqui é uma sala. Esse aqui é um espaço para tu colocar um objeto nela depois, mais para frente. E aí, tu pode ganhar algum bônus aqui, que eu vou explicar na pontuação no final do jogo. E em cada canto, tu tem as iluminações que essa sala fornece. Aqui na planta, nós temos o quê? Nós temos o tipo da planta. Então, essa planta aqui, no caso, é esse tipozinho aqui, laranjinha. Isso aqui é a quantidade de verdor que a planta precisa. E essa aqui é a pontuação. Se tu conseguir todo o verdor dela, tu vai poder plantar ela num vazinho. E aí, tu vai ganhar essa pontuação no final do jogo. Aqui nós temos o nome, o desenho dela, uma explicação. E aqui é o tipo de iluminação que ela precisa. O que acontece? No início do jogo, tu vai escolher como tu vai botar isso. Se uma carta de planta é botada adjacente a uma sala que tem iluminação, ou uma, né, delas que ela precisa, ela já ganha um verdor imediatamente. Isso vai acontecer sempre no jogo. Tu vai lá e bota um marcador em cima aqui. Nesse caso, se o jogador botar sim, ele também ganharia aqui um verdor já imediatamente. Muito bem, pessoal. Vamos ver aqui o resumo do turno. Como é que funciona o resumo do turno. O jogador, na sua vez, ele vai ser o seguinte. Ele vai escolher uma coluna e vai pegar uma carta, seja ela uma sala ou a planta, e o token que está ali. Isso aí pode ser manipulado, vou explicar depois. Mas isso é básico. Tu vai pegar, então, por exemplo, se eu quero pegar essa sala aqui, vou pegar essa sala e esse token. Na carta que ficar, vai ser colocado um tokenzinho de polegar. Obviamente, quem pegar essa carta aqui no futuro, vai fazer o quê? Vai poder pegar esse polegar junto com a carta. Então, a gente faria isso aqui, e aí o jogador vai fazer o quê? Vai alocar a carta como? Condições para alocar cartas, pessoal. É a seguinte. A carta tem que ser botada ortogonalmente a uma carta que já existe. Não pode ser na diagonal. Ela tem que ser colocada no estilo xadrez. O que é isso? Tu nunca vai poder botar uma sala do lado de outra sala. Junto de outra sala, tem que botar com uma planta. E, obviamente, tu não vai poder botar uma planta junto com outra planta. Tu tem que botar do lado de sala. Então, tu vai ter aquela história. Tipo o xadrez, né? Branco e preto, as casinhas. Aqui, tu vai ter sala e planta sempre dessa maneira de colocar. O tamanho, pessoal, aqui da tua distribuição é 5 por 3. Ela tem que ter 5 colunas e 3 linhas. E é isso. Tu pode mexer aqui como é que tu vai fazer. Se tu vai deixar isso aqui no canto, isso aqui no meio. Isso, ok. Mas tem que ser 5 colunas e 3 linhas. No final do jogo, todo mundo vai estar com 15 cartas distribuídas dessa maneira. No momento que tu botou uma carta, tu não pode mais mexer ela. As cartas não podem ser giradas, né? Na forma vertical dela, elas sempre têm que ser colocadas dessa maneira. E não é obrigado a bater aqui a iluminação, né? Tu não é obrigado a encaixar aqui. Eu posso, daqui a pouco, dependendo da minha estratégia, eu quero encaixar de outra maneira. Não tem problema. Tu pode encaixar. A diferença é que tu não vai ganhar o verdor. Pessoal, encaixou, verifica as condições de iluminação e de verdor. Então, olha só. Essa sala aqui tem a iluminação da planta. A planta pode ter de 1 a 3. Essa aqui tem 1, essa aqui tem 2. Tem plantas que tem 3. Por exemplo, essa aqui. Condições. Bateu numa ali, tu vai ganhar o verdor. Tu vai lá, pega o toquezinho e marca. Lembrando, esse aqui vale 1. Isso aqui são 3 verdores. Algumas coisas importantes. Vamos dizer que eu já tinha uma planta aqui. Deixa eu ver essa daqui. Que, por exemplo, já estava aqui. Certo? Como eu botei a sala aqui, essa aqui também bateu. Então, essa aqui também ganharia um verdor. Tu pode botar verdor em mais de uma planta na mesma jogada. Não tem problema nenhum. E a ordem que tu coloca também não importa. Eu coloquei aqui a sala. Se eu tivesse colocado uma planta agora aqui, também ganha verdor. Não importa se tu botou sala ou planta, tu vai ganhar o verdor se bater os símbolos. Muito bem, pessoal. Aí, tu vai coletar o item. O que tu pode fazer com esse item? Tu pode gastar ele imediatamente ou tu pode armazenar ele para uma próxima rodada. Só que tu só pode armazenar um item. Ou seja, se tu armazenou em uma rodada, na próxima tu vai ter que usar. Bom, eu vou falar deles... Vamos começar falando aqui pelos itens de nutrição. O que são esses itens? São itens que tu descarta. Tu usa eles e descarta. E o que cada um faz está aqui. Por exemplo, o regador. Tu adiciona um a qualquer planta adjacente a uma única sala. Então, vamos dizer que eu escolho essa sala. Só essa planta ganharia. Mas se eu tivesse mais plantas conectadas nela... Bom, aí eu ia adicionar... Em cada uma delas eu ia adicionar um verdor. Então, eu posso distribuir até quatro verdores com esse daqui. O que mais nós temos aqui? Nós temos essa aqui, que é a pazinha. Então, tu adiciona um verdor até três plantas. E elas não precisam estar adjacentes. Tu vai pegar três plantas e tu vai botar um em cada uma. E por fim, nós temos aqui o fertilizante, que tu descarta ele, tira do jogo. E tu adiciona até três verdores numa única planta. Então, o fertilizante e a pazinha são bem parecidos. Um é três numa e o outro é até três em três diferentes. Então, esses aqui são os itens de nutrição. Bom, os itens, pessoal, aqui no caso, nós temos aqui, por exemplo, um animal ou um móvel. Não faz diferença nenhuma, é só ilustração. Tu pode alocar numa sala. Não precisa combinar com a cor da sala, mas se combinar, tu vai ganhar mais pontos no final do jogo, né? Então, por exemplo, se em algum momento eu consigo colocar esse gatinho aqui nessa sala, isso vai me dar pontuação lá no final do jogo e aí eu vou explicar isso mais pra frente pra vocês. Muito bem, o que mais pode acontecer nesse momento, pessoal, é tu completar uma planta. Vamos dizer que esse jogador aqui colocou o oitavo verdor nessa planta que ela está completa. O que ele vai fazer? Ele vai descartar esses itens aqui e ele vai pegar o vaso mais valioso. Nesse caso, é esse aqui de cimento. Ele vai pegar e vai botar aqui pra mostrar que essa planta foi envasada. Obviamente, conforme vai acabando, tu vai pegando os mais fracos. Quando acabar, aqueles tu simplesmente usa os de terracota que não dão pontuação. Então, completou a planta, descarta os verdores, bota aqui, tu já garantiu a pontuação no final do jogo. Não entra mais verdor nessa planta até o final do jogo. Não adianta mais colocar, não tem por que colocar verdores nela. Bom, pessoal, como eu falei, então, tu pode optar por guardar, né? Daqui a pouco eu peguei esse móvel, eu não tenho carta amarela, ainda eu posso guardar um. E também os polegares que tu for ganhando, tu pode ir guardando eles aqui. Detalhe, tu pode ter no máximo 5 polegares guardados. Bom, então, pra que servem os polegares? Os polegares são uma ação livre que tu pode fazer a qualquer momento na tua vez. E elas custam sempre 2 polegares. Tu vai descartar 2 polegares e tu vai fazer uma das ações. Qual é a primeira ação possível? É substituir qualquer quantidade de fichas. Antes de tu comprar, tu vai fazer o quê? Ah, as fichas que estão aqui não estão legais. Tu pode descartar todas, pega novas do saco e aquelas que tu descartou, tu devolve pro saco. A mesma coisa tu pode fazer com as cartas, aquelas que não tiverem polegar em cima, tu pode descartar qualquer quantidade de cartas. Que não tem polegar em cima, tanto que sabe, tu descarta elas, bota embaixo do baralho e abre novas. Isso serve pra reciclar, né? Eu achei uma mecânica bem legal, que vai poder te dar mais opções de escolha, talvez. E a outra opção é tu poder quebrar aquela regra que tu tem que comprar a carta e a ficha da mesma coluna. Tu descarta 2 polegares e aí, por exemplo, tu poderia comprar essa carta e essa ficha ao mesmo tempo. Então, tu quebra aquela regra da combinação na coluna. E, por fim, tu pode descartar 2 pra adicionar um verdor em cima de uma planta que tu queira adicionar verdores. Então, essas são as 4 opções pra se usar aqui os polegares. Bom, pessoal, fez o turno, o que tu vai fazer? Reabastecer o mercado. Vai virar aqui a carta, né? Vai colocar, vai pegar lá do saquinho um novo token, sem olhar, obviamente, e vai colocar aqui na posição correta. Lembra que a carta que não foi comprada da coluna, né? Ganha 1 polegar. Pessoal, e essas são as regras do turno. Simples, rápido o turno, bem rápido, né? Tu vai fazendo isso muito rápido. E aí, a gente vai fazer o quê? Vai jogando até quando? Vão ser 13 rodadas, até todo mundo completar aqui a sua casa, né? Com 15 itens. Podem ser 7 salas e 8 plantas, ou 7 plantas e 8 salas. E aí, a gente vai pra pontuação final, no momento que todo mundo completou. Eu vou fazer um exemplo aqui pra explicar pra vocês como é que funciona a pontuação. Muito bem, pessoal. A pontuação do jogo é bem simples. O jogo vem com um bloquinho de pontuação, pra tu poder ir fazendo a pontuação passo a passo, né? Que foram umas partidas minhas e da Ana. E, né? Também aqui, na carta resumo, vem a pontuação de cada um dos itens. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Plantas concluídas. Tu vai ver as plantas que tem vaso e vai adicionar a pontuação. No caso aqui, 10, mais 6 e assim por diante. As plantas incompletas, tu vai pegar os verdores, vai somar eles e vai dividir por 2. Por exemplo, aqui nós temos 4, mais 4, 8. Divide por 2. Temos 4 pontos extras aqui. Então, tu divide os verdores por 2 que restaram. Aí, tu vai ver os vasos que tu tem que tu pontua 1. Por exemplo, esse vaso vale 2, esse vaso vale 2, esse vaso vale 3 e os de terracota não valem nada. Então, tu vai somar aqui a pontuação dos vasos. Bom, pessoal. Aí, a gente vai pontuar as salas. As salas, elas têm o quê? Elas têm uma planta preferida adjacente. Tu vai pontuando sala por sala. Recomendado começar de cima pra baixo e assim por diante. E tu vai olhar, por exemplo, essa sala aqui, ela precisa desse tipo de planta. Se tu olhar, tem uma aqui. Ah, então esse aqui já vale 1 ponto. Repara que essa não é, essa não é. O jogador não ganha a pontuação. Essa aqui, ó, é uma sala de cactos e tem um cactos aqui. Só que quando ela tem um móvel ou um animal da mesma cor, isso duplica. Então, ao invés de valer 1 ponto, isso aqui vale 2 pontos. Se tivesse outra aqui, mais 2 pontos. E assim por diante, tu vai olhando sala por sala. Por exemplo, essa daqui, ó, vai ganhar quantos? Ela ganharia 4 pontos, porque o gatinho tá batendo com a cor. Essa aqui é o tipo que ela exige e essa aqui também é o tipo de que ela exige. E aí tu soma todos esses. Depois, pessoal, vem um set collection. Tu vai contar quantos itens diferentes entre móveis e animais tu tem. E a partir disso, tu vai ver a pontuação nessa tabelinha quando tu ganha. Repara que são diferentes. Esses dois abajurs não contariam. Então, esse jogador teria 1, 2, 3, 4, 5 itens diferentes. 5 itens, 12 pontos pra ele. Bom, pessoal, aí vem o bônus de colecionador e decorador. Existem 5 tipos de planta e 5 tipos de sala. O jogador vai ver se ele conseguiu esses 5 tipos. Por exemplo, esse jogador aqui, ó, nas plantas, ele tem 1, 2, 3, 4 tipos. Os outros repetiram. Faltou esse aqui pra ele, ó. Se ele tivesse essa planta aqui em algum lugar, ele teria os 5 tipos. São as 5 cores. Ele ganharia 3 pontos extra. A mesma coisa pra sala, né? A sala aqui, eu acho que ele também não tem. Laranja aqui. O roxo, né? Não, conseguiu, ó. 1, 2, 3, 4. Não, não conseguiu. Conseguiu apenas 4 aqui. Faltou uma cor de sala que ele não tem e aí ele não vai conseguir essa pontuação extra. A cor de sala que faltou pra ela foi essa aqui, azul escura, que ele também não tem. Então, ele não consegue essa pontuação. Se tiver jogando no modo avançado, ainda faz os objetivos. E aí, quem tiver mais pontos é o vencedor. Se der empate, o que desempata é as fichinhas de polegar. Quem tiver mais, vence. Se ainda continuar empatado, os jogadores, então, continuam com o empate. Certo, galera? Então, tá aí as regras do Verdante. Espero ter gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço.